E a nossa raça mãe, pessoal, Nelore, é claro, né, continua fazendo bonito nas fazendas brasileiras. Não é à toa, né, que mais de 80% do rebanho brasileiro, do rebanho nacional, é composto por este zebuíno e praticamente todas as matrizes, né, usadas como reprodutoras nos programas de cruzamento industrial, são mães Nelore. Ele é um amigo de longa data, já nos encontramos pelas braquiárias da vida inúmeras vezes, o conheço pelo menos há uns 30 anos, é, tão erando sim, viu? É o zootecnista e gerente do Departamento de Fomento dos Programas de Melhoramento Genético da ABCZ, tá ele aqui do meu lado, abre em março, é isso. Meu grande amigo Ricardo Abreu, o nosso embaixador de conteúdos quando o assunto é zebuínos. Ricardinho Abreu, muito obrigado por essa visita pessoal aqui, ainda mais nesse dia especial, dia do pecuarista, bom dia. Bom dia, Mauro, bom dia a todos os amigos aí, né, dessa grande audiência sua do Giro do Boi, parabéns, né, por essa caminhada, eu sempre comento, né, levar informação, não tem fronteiras, né, Mauro? E esse papel nosso extensivo também, e tem muita coisa boa que está sendo feita, tem muita coisa boa para fazer, as oportunidades são fantásticas, e é uma grande satisfação a gente poder estar aqui ao vivo, né, te ver pessoalmente, ver toda a equipe aqui do Canal Rural, que é grande parceira da ABCZ, e nós da ABCZ, receba aqui o nosso abraço lá de Uberaba, todo mundo também nas audiências aqui do Canal Rural do Giro do Boi, e atender os pecuaristas, né, e essa força, né, que é o zebu, e nesse dia especial, dia dos nossos grandes patrões, eu digo que os meus patrões são 25 mil associados, né, temos a ABCZ. 25 mil? A ABCZ é a maior associação de zebuzeiros do mundo, né? Nós tivemos ontem no Fórum de Pecuária, aqui em São Paulo, foi muito bom, em torno de 400 pessoas, como esses eventos presenciais, né, a gente retomando, graças a Deus, né, Mauro, depois desse período aí de três anos, a Expo Zebu, que foi uma Expo Zebu 3 em 1, foi um sucesso também de público, de negócio, estamos aí à beira da Expo Genética, que vai ser, eu fico convite aqui a todos, de 20 a 28 de agosto lá em Uberaba, já mês que vem, também é uma expectativa muito grande. Então, a pecuária vem dando saltos fantásticos, você vai mostrar alguns números aí que a gente já compartilhou, é fantástico, e o melhoramento genético, né, Mauro, assim como a informação sua aqui, não tem fronteiras. Não tem, não pode. Tem muita coisa boa sendo realizada e tem muita coisa boa que está por vir. É isso que é importante, esse papel, né, dentro da área do fomento, é que levar todos os produtos e serviços dessa entidade centenária, que é a ABCZ, 103 anos, para benizar também, eu estava falando há pouco com a Renata, com a Maria Eugênia, as meninas lá do Ize, né? 117 anos, completando hoje também. Só dia bom, hoje, é, ABCZ, 103 anos, Ize, 117, dia do pecuarista, só coisa notícia boa. Sexta-feira, dia de reunir a família, os amigos, assar uma carne. Se tivesse que me convidar, não dava tão certo, né? Pois é, pois é. Então, é, é uma satisfação muito grande aqui, e vamos que vamos, né, que tem muita pergunta boa e bom comentário seu aí. Olha, tem muitas e muitas perguntas, vamos tentar responder o máximo possível, mas antes, eu quero mostrar uma bomba, quero começar, bota essa outra tela aqui, já coloca nesse telão aqui, uma bomba de carne, para você ver que não existe fronteira. Como diz meu amigo Viacava, nosso amigo Cadão, é, o céu é o limite. Você está vendo esses bois, né, Lore, que estão aí? Coincidentemente, o Ricardinho Abreu, a gente, eu mostrei isso aqui no quadro Giro pelo Brasil, é, o pessoal da Friboi de Araputanga, e esses animais foram produzidos pelo nosso amigo, o Antônio Lemos Beraldo, lá da Fazenda Palmital, de Vila Bela da Santíssima Trindade. Esses animais, eles tinham 24 meses de idade, está na cara ali, ó, dá para ver. Você sabe quanto que esses animais pesaram, Ricardinho? Quase 25 arrobas. Eu fiquei impressionado aonde que a nossa raça Nelore chegou. O que você pode, por exemplo, dizer sobre esse trabalho aí? Bom, Mauro, é fantástico, né, como é rápido, né, o melhoramento genético e a influência de uma genética bem avaliada. E quando a gente vê uma boiada dessa, nesses que atende, né, a indústria frigorífica, que atende ao nosso mercado consumidor, e tem vários fatores que chegam a isso. E a gente estava falando das fêmeas, né, quando a gente vê uma boiada dessa, que é fantástico, nós fizemos aí, de uma maneira inédita também, um programa Zebul Carne de Qualidade, em 2019. Já tivemos a oportunidade de conversar isso aqui no Giro do Boi, onde nós colocamos lá 105 Nelore PO, e eles foram do pasto ao prato, nós tivemos lá em torno de animais com 21 a 22 meses dando esse peso, né? E dentro de uma realidade de um sistema de produção semi-extensivo, passando por semi-intensivo e fazendo a terminação de 105 dias ali. Então a influência da genética Zebu PO, em especial aí do Nelore PO, para se chegar nesse desempenho, está tudo por trás do melhoramento genético, nas DEPs de crescimento, que é de esmama ano sobre ano, e claro, alicerçado no equilíbrio, no manejo nutricional, do manejo sanitário, de gestão, né? Um criador que tem competência, e a grande maioria dos nossos pecuaristas, nesse dia especial, tem a competência para fazer isso. E essa é a realidade brasileira, por isso que o Brasil é o maior exportador no mundo, por isso que o Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo, por isso que o Brasil é o país que mais insemina no mundo, que usa tecnologia para dentro da porteira, que utiliza aí realmente, a gente vem expandindo isso, nós temos que mostrar isso, porque se esse criador, parabéns a ele aí do Mato Grosso, faz isso, fez isso, isso já está virando rotina. Então todo criador pode fazer. Você se lembra quando a gente se conheceu, quase uns 30 anos atrás, quem que a gente ia, nunca a gente ia imaginar que a gente ia conseguir mostrar uma realidade como essa, né? E se essa boiada vem de quê? Da mãe Zebu, da mãe Deonore. Então eu fico curioso para conhecer a mãe dessa boiada. A base das matrizes, né? Porque é o grande patrimônio do sistema de cria. A fêmea. Então, quando a gente começa a selecionar e conhecer as nossas matrizes, a gente produz isso. Nada é por acaso. Com acasalamento dirigido, com touro, P.O. melhorador. Quem diria, Mauro, que há 15 anos atrás nós teríamos aí tranquilamente mais de 90% de quem usa a genética Zebu, que ia usar as fêmeas precoce, super precoce, dentro do desafio reprodutivo dela paria antes dos 30 meses. Eu já vi Bizerra, Nelore, empreando com 12 meses de idade. Eu já vi. Eu? Eu vi. E virou uma rotina também em várias fazendas. Mas vamos lá, vamos ajudar a fazenderada. Tem que ser curto e curto. Tem um monte, tem um monte. Vamos lá. Edson Ricardo da Silva, da Agropecuária 2R, de Curvelândia, Mato Grosso. Ricardinho Abreu, qual a vida útil de um touro reprodutor Nelore? Ô Edson, interessante sua pergunta. Em média, de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos. É claro que depende do seu manejo, que depende, né? Nós estamos... Que o touro trabalha numa estação de monta. Então, ele tem que estar cobrindo a vacada, tem que estar produzindo para emprenhar essa vacada. Mas depois você tem um recesso. Cuide bem deles, com pastejo nutricional adequado para a categoria dele, que é touro adulto. Não misture touros de diferentes idades. Coloque touros da mesma era, porque brigam, né? Ele tem a questão da dominância. Dentro de um manejo racional, você vai estar trabalhando aí com o seu touro, em média 8 anos, mas de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos. Enquanto ele está dando... Aí eu tenho que substituir já. Já substituir, porque, obviamente, ele... O que acontece? Ele já começa a cansar? A idade. Diminui a andrologia dele? Exatamente. Você tem que fazer, na boca da estação de monta, sempre fazer os exames dele sanitários e também andrológicos, para ver como é que está a capacidade dele de emprenhar. E a idade, né, Mauro? E também a questão do valor genético. Se a gente está usando um touro de 6 a 8 anos, ele está 6 a 8 anos atrás. Exatamente. E o progresso genético... A cada geração... É porque a gente vai ficando para trás, né? Dentro do PMGZ, para você ter uma ideia, rapidamente, nós temos um progresso genético em cima do índice ABCZ, das novas safras, tanto é que a gente vê aí na central de disseminação, nos leilões aqui do Canal Rural, que a média da idade dos animais sempre é a safra anterior, que a média é de 2 anos de idade. Então, nos leilões agora de 2022, é os animais que nasceram em 2020. Então, o giro do progresso genético é muito rápido. Então, você usar um touro aí acima de 8 anos de idade, você está deixando de ganhar de utilizar um touro mais jovem, que tem um incremento genético muito maior. E, claro, você faz esse giro. Então, na média, 8 anos aí, você pode trabalhar cuidando dele da maneira racional. Está respondido, Edson. Agora, o Vinícius Costa, da Fazenda Boa Esperança de Barra, Bahia. O Ricardinho Abreu, gostaria de saber se é possível selecionar um touro nelore para que eu tenha um número maior de nascimento de bezerras. É interessante também essa questão. É uma pergunta quente, hein? Pois é. A genética... Ovaquê não brinca em serviço, não. ...de bovins e até da gente. A probabilidade, num sêmen convencional e na monta natural, é que, na média, o touro vai produzir metade... Machos, metade fêmeas. Você tem a tecnologia a seu favor de usar, através da inseminação artificial, um sêmen sexado de fêmea. E todo mundo precisa, por exemplo, que está formando rebanho ou ter uma intensificação na sua reposição, de ter a necessidade de nascer mais fêmeas. Você pode usar da biotecnologia para isso. Mas, monta natural com o touro... Aí não tem jeito. A média é aquela de meia-meio. É meia-meio. 50% mais, 50% fêmea, a média e longo prazo. Parece que ele quer fazer um rebanho de matrizes lá, então é melhor ele optar por uma inseminação, protocolo de ATF, usando o sêmen sexado, né? É uma alternativa que o pessoal vem usando bastante. Beleza. O Robson Rodrigo, de São João do Paraíso, Minas Gerais, a cruza do Delore com fêmeas girolando. Ai, rapaz, essa pergunta é... Mas vamos lá, vamos lá. Gente, vamos atender. Vamos lá, vamos atender ele lá. A cruza do Delore com fêmeas girolando vai ficar uns bovinos mais mansos? Porque a raça Delore é ligada no 220. Legal. Ué, isso, o animal, ele reflete exatamente o que você impõe a ele. Se você gritar com ele, vai ficar blabo. Manejo. Manejo. Manejo, Mauro. Ele quer amassar os bichos dele com fêmeas girolando. Tudo é manejo e é o indivíduo. É claro que num rebanho comercial, você tem indivíduos de temperamento mais mansos, temperamentos mais arrediosos. Isso faz parte da seleção. O animal pode ganhar o peso que for. E o animal que é bravil, ele não vai ser o melhor ganhador de peso. Então você faz isso em seleção através das suas fêmeas. Não vai ser através de um cruzamento de uma aptidão leiteira com aptidão corte que vai melhorar a questão do temperamento. São indivíduos e é principalmente a sua seleção da sua base, das suas fêmeas. Isto é, fêmea arredia, ela pode ser a mais bonita que for. Se ela tem um temperamento mais agressivo, descarte. É um ponto de descarte. E outra questão, temperamento. Você, ele tem características de heredabilidade média alta, como eu disse. É os indivíduos que você vai estar selecionando lá, independentemente do cruzamento. E um outro ponto, nós temos que quebrar um paradigma aqui, Mauro. A raça Nelore, ela tem, em alguns aspectos, o pessoal pensa que ela é brava. Não, ela é mais ligada, diremos assim. Mas tudo tem a ver com o manejo. Tem influência genética? Tem. Se você fazer a seleção de estar premiando aqueles animais de melhor temperamento e descartando os mais bravios, isso é a seleção. Prática de bem-estar. Nós vimos animais ali de 24, 26, arroba. Com certeza vem fruto de um trabalho também de seleção dos animais de melhor temperamento. Tanto é que a caráxia de temperamento faz parte de todo o trabalho dentro da BCZ, nas vistorias dos nossos técnicos de campo e dos criadores também. Então, é mais individual e dentro da sua seleção do que um cruzamento com raça A ou com raça B. Eu tenho certeza que você vai concordar com essa. Só uma colocação minha também e todos os técnicos também são unânimes. Pessoal, tem muitas perguntas que falam assim, se eu botar um animal, um Nelore, numa vaca girolanda, eu vou ter um bom animal, um macho, um pacote, uma fêmea para ler? Fala o seguinte, pessoal, tenha dois rebanhos na sua fazenda. Aí eu quero o corte e quero o leite. Tá bom, trabalha só com girolando, com giro, com holandês, com gérsei. Faz um rebanho de leite. Aí eu quero o corte. Trabalha só com o corte. Aí vai dar tudo certo. Não queira juntar os dois, assim. Assim, é uma dica, é uma dica. Não tem receita de bolo. Não tem, é uma dica. Ele não tem a fórmula mágica. Esse é meu rebanho de leite. Esse é meu rebanho de corte. Aí você vai ter, eu tenho certeza que você vai se dar muito melhor. Com certeza. Ivone Rocha, de Natividade da Serra São Paulo. Ricardinho, você indica o Toro Nelore para o cruzamento com as minhas novilhas mestiças? É que eu quero melhorar a carcaça deles, a mansidão, para produzir carne. Ivone, né? Ivone. Ivone. Muito interessante. E é a realidade brasileira, né? O Mauro sempre coloca aqui que 80% do rebanho no Brasil é azeboado, principalmente a nelorado. E essa base é da fêmea, como você diz aí, que é a sua mestiça, mas ela tem sempre uma influência de uma genética nelor e PO por trás. Através dos touros melhoradores PO em monta natural, através do volume que cresce a cada ano da inseminação artificial em tempo fixo. Nós estamos falando aí praticamente de 16, mais de 16 milhões de fêmeas de corte que estão através das raças de corte cebuínas, em especial a raça nelori. Então você tem o ganho de utilizar um touro nelor e PO avaliado com índice ABCZ, isso tem no mercado, DECA1 entre os 10% melhores avaliados, na sua vacada mestiça sim, porque vai dar uma contribuição e você vai subir a régua rapidamente em produtividade. Vamos lá, resposta mais rápida, tem muita pergunta, vamos lá. Emanuel Sanches lá de Sergipe, o Ricardinho Abreu, o ganho de peso do Tabapuã e do nelori no semi-confinamento é semelhante? Emanuel, sim, é semelhante, nós temos vários trabalhos de provas de ganho de peso, ganhando em torno de 1,3 kg, 1,5 kg no semi-confinamento, é muito parecido, porque são duas raças voltadas totalmente para corte, tanto é que a raça Tabapuã é uma raça genuinamente brasileira, é que dentro da composição dela, tem o Guzerá, tem o nelori, mas são muito semelhantes. Eu adoro o Tabapuã. É uma raça muito interessante, assim como todas as raças zebuínas, e é muito parecido, muito parecido mesmo. Bacana. O touro Guzerá vai bem numa fêmea Tabapuã, pergunta do Salomão, lá de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. Olha, é o cruzamento zebu com zebu dentro, que atende o seu sistema de produção, ele é muito realizado. Agora, a grande base é o nelori, a raça mãe, né? Então, por isso que nós temos aí o Guzerá com nelori e o Guzonel, o Brama com nelori, tem até uma pergunta disso, vamos falar daqui a pouco, Brama-nel. O cruzamento do Guzerá com Tabapuã pode ser utilizado, mas não é corricamente utilizado, porque também o Guzerá faz parte da formação da raça Tabapuã. Então, você não vai ter aquela heterose, aquele vigor híbrido, que é a grande ferramenta do cruzamento industrial de zebu com zebu, porque tem realmente a composição das duas raças nelas. Então, adequado, veja os indivíduos que você quer utilizar, eles avaliados, posso utilizar, mas não é o mais adequado, porque você não vai ter tanta heterose e vigor híbrido dentro desse cruzamento de Tabapuã com o Guzerá. Bacana. Você acabou de falar de Guzerá, aí ó, essa raça maravilhosa que eu também adoro. O Maicon Guimarães, lá do Rio de Janeiro, ele está dizendo que está começando a investir agora no agrodegócio. Parabéns, seja bem-vindo a essa profissão maravilhosa no dia do pecuarista, tá bom, Maicon? Hoje ali tanto, 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 eu gosto tanto do Guzerá. Para mim, o Guzerá é melhor que o Nelore. Ah, isso eu acho que é questão de gosto, né? Invista nos dois, Maicon. Isso aí, a paixão, né? A paixão pelo zebu. E nós temos vários criadores, né, Mauro, que criam mais do que uma raça zebuína, porque realmente é uma paixão. A raça Guzerá também é uma raça fantástica, ela tem uma rusticidade... O Guzonel, então? ...excepcional. Agora, respondendo diretamente, Maicon, a sua pergunta, vai em número de indivíduos. O Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo. Esse Brasilzão aí do Centro-Oeste, estávamos falando com os amigos do Mato Grosso, do Norte, do Parazão. Esse Brasil, a pecuária está lá porque foi aberta através da braquiária e através do zebu, e principalmente esse zebu, o Nelore. Na pata do Nelore, na pata do zebu, que a gente desbravou esse Brasilzão aí para o norte do país. E é número de indivíduos. São grandes raças, né? O Guzerá é fantástico, como você, o Mauro comentou aqui do Guzonel, mas é a quantidade de indivíduos. 80% do rebanho brasileiro é azebuado e 90% desses 80%, tranquilamente, é com a influência do Nelore. Por isso tem maior indivíduos, por isso que ela se destaca mais em volume, mas todas têm uma qualidade particular que é transformar, nós estamos falando do zebu de um ruminante que come o capim, come fazendo aí a questão da descarbonização, porque está utilizando um braquiário, um capim, que faz fotossíntese, que retém aí o carbono, come vegetal e transforma nessa divindade que é a proteína animal. E outra coisa, o animal precoce, ele vive menos e ele emite menos metano, entendeu? Em homenagem a você aqui, o giro dele é mais rápido. É, exatamente. Olha, está bumbando a audiência aqui, acabamos de tomar uma decisão, não vou exibir hoje a previsão do tempo, aliás, saiu um relatório muito importante ontem, pessoal, um relatório global sobre os efeitos do El Ninho e do Laninha para a próxima safra agropecuária aqui no Brasil, aliás, a safra de pecuária começou agora em julho e esse conteúdo a Desirê da Climatempo enviou para a gente, ele vai estar com exclusividade no site do Boi, sabe por quê? Porque o Ricardo Abreu vai permanecer comigo aqui, porque ele vai responder a muito mais perguntas, eu vou para um rápido intervalo, fica mais um pouquinho comigo? Opa, claro. Vou para um rápido intervalo comercial, na sequência a gente volta a conversar com o Ricardo Abreu, o Zotecnista, sabe tudo sobre o Zebu, já manda sua pergunta, está aqui o telefone do WhatsApp, ele vai responder, é depois de intervalo, até já. Muito bem, pessoal, já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com o programa Giro do Boi, nesta sexta-feira especial, Dia Nacional do Pecuarista. E, é claro, estou recebendo a visita aqui do estúdio do meu grande amigo, o Ricardo Abreu, ele que é zotecnista e também gerente de fomento dos programas de melhoramento genético da ABCZ, o PMGZ. Bom, vamos responder a mais uma bateria de perguntas? Opa, vamos lá. Vamos lá, então. Paulo Salomão, de Ilicine, a Minas Gerais, sul do estado, aqui pertinho de São Paulo. Touro Brama, com vaca Nelore, dá um bom resultado. Eu tenho uma fazenda aqui que é um pouco montanhosa, será que isso prejudicaria, Paulo? Ô, Paulo, em relação à sua fazenda ser montanhosa, de maneira alguma, muito pelo contrário. O Zebu, por essa característica particular dele de andar, de ter aprumos corretos na questão de subir morro, descer morro, não tem problema algum. Tanto é que um dos cruzamentos muito realizados de Zebu com Zebu é o Brama Nel, que é, no caso, a sua pergunta. Então, a raça Brama é uma raça Zebuina desenvolvida nos Estados Unidos, que tem as DEPs de crescimento e uma vantagem muito grande, explode na questão de ganho de peso, na desmama, no ano e no sobreano. E esse casamento junto com o Nelore dá, realmente, também a heterose, que é a complementariedade entre as raças e você tem um indício de maior produtividade também. Tanto é que é muito utilizado esse cruzamento. E, independentemente da região, como você está no sul de Minas, é montanhoso, vai bem também. É uma das grandes opções, sim. É verdade, Ricardo, que o Brama é a raça Zebuina mais criada no mundo? É, é a raça que tem maior presença nos países. E é verdade também, uma vez eu estive lá no seu vídeo, Miranda de Brito, da Marco OB, e eu escutei uma história uma vez lá, lá no Mato Grosso, que uma vez o seu vídeo mandou um gado Brama para ir para os Estados Unidos, só que não entrou lá, porque tinha que fazer uma quarentena, acho que no México. Aí, depois, esse Brama conseguiu entrar nos Estados Unidos. Desculpa, Brama não, o Nelore Mocho dele, perdão, o Nelore Mocho, no seu vídeo. Perdão, tá? Nelore Mocho. Foi quando o México, depois esse Mocho entrou nos Estados Unidos. Aí, os americanos zebuzeiros lá, os americanos viram aquele bicho grandão, bonitão, careca, né? E começaram a cruzar e desenvolveram o Brama, é verdade isso? Teve a influência? Uma historinha dessa? Teve, teve sim. Tanto é que tem lá na região do Texas, onde até a família do seu vídeo brito ainda tem a propriedade lá, ele tem o núcleo de Nelore Mocho e tem criadores americanos também que continuam com o Nelore Mocho. E a influência, principalmente para corrigir o umbigo, né? Não, diz que eles cruzaram e criaram o Brama com esse Mocho do seu vídeo. Exatamente. Principalmente, principalmente na característica de funcionalidade, porque como o Brama é uma raça criada pelo americano terminal para sistema intensivo, eles não se preocuparam com características de funcionalidade, principalmente aí na questão do umbigo, né? E outra coisa, o Brama tinha problema não só de prepúcio, mas também de parição, né? Enganchava muito bezerro. Corrigiram tudo isso aí. Exatamente. Eu falo que o pecuarista brasileiro é o Midas, onde ele toca vira ouro. Exatamente. E rápido. E rápido, né? Eles corrigiram essa questão de problema de parto que o Brama tinha lá no passado, pessoal. Hoje é tudo tranquilo. Voltando também para reforçar a resposta do nosso amigo, a gente teve recentemente no Brama Vitória, do Alexandre Ferreira, que é um dos grandes criadores, né? Eu vi muita Brama Anel, né? Prende Angus, parida de Angus. Eu vi muita Brama Anel voltada no Brama e voltada no Nelore, que é o Três Quartos, né? É uma raça também interessante. Vamos lá. Vamos responder. Essa pergunta é muito legal. O Wellington Henrique Vieira Nepomuceno, de Bom Sucesso Minas Gerais, ele é criador de Nelore. Ele fez os protocolos nas novilhas e colocou um touro para repasse. Ele quer saber quando ele deve tirar esse touro das novilhas. Ele está planejando todos os procedimentos na estação de monta. Pergunta legal, né? É o Henrique, né? Wellington. Wellington. De Bom Sucesso Minas. Muito interessante. Ontem no Fórum da Pecuária, nós conversamos muito de fêmea, né, Mauro? E falamos da estação de monta. Se a fêmea, ela está, obviamente, não estiver preme e ela estiver tudo ok dentro do manejo nutricional, sanitário, ela vai ciclar a cada 21 dias. Então, a estação de monta, que é aquele período na fazenda programada para emprenhar o máximo de fêmea, se você faz uma estação de monta e estabelece lá de 90, 120 dias, a cada 21 dias ela tem condição de emprenhar via inseminação ou via o monta natural. Se você faz uma estação de monta de 90 dias, você está dando quatro chances para ela. Então, se você começou a estação de monta agora dia 1º, você fez o protocolo de disseminação com touro, dentro da sua programação, da sua estratégia junto ao veterinário, a cada 30 dias você faz uma avaliação de toque ou por outra sonografia para checar aquelas fêmeas que estão preme e as que estão vazias. E isso é interessante, Mauro, porque se elas estão no mesmo ambiente, comendo do mesmo pasto, lambendo do mesmo sal mineral, bebendo da mesma água, o manejo do ambiente o mesmo, por que tem umas que emprenham na primeira dose ou já com o touro de cara e as outras não? Você tem que estar identificando essas fêmeas que emprenharam mais cedo, porque é o seu florão, vai parir o bezerro do cedo, vai ser a manha das novidas. Essas aqui são extremamente férteis, já faz um núcleo. E aquela que não está emprenhando, se ela tem a mesma condição ambiental, você vai checando e diz, essa aqui é a minha inquilina que não está pagando a conta, porque a vaca e a fêmea pagam a conta quando ela está preíbe e desmama um bom bezerro. Então, você vai tendo esses dados, você tendo essas informações e aí você vai fazendo o critério, o primeiro critério de seleção é a parte desse manejo reprodutivo através da estação de monta. Então, em síntese, faça uma estação de monta dentro da sua realidade o mais curta possível, porque ali você vai estar premiando aquelas fêmeas que emprenharam primeiro e também você vai estar dando chance daquelas fêmeas que em 90 dias ou 120 dias. E se em 90 dias ou 120 dias ou com 4, 5 chances ela não emprenhou, meu amigo, é porque ela não merece estar na sua fazenda. E aconteceu com um amigo meu, o criador de Nelore lá do Mato Grosso do Sul, ele fez o primeiro protocolo, resincronizou, fez o segundo, ele fez o terceiro. Aí ele jogou um touro de repasse e teve umas fêmeas que não emprenharam. Aí eu falei assim, Sino, o que você vai fazer com esse gado aí? Ele falou, ah, eu vou esperar a próxima estação. Eu falei, cara, manda para o gancho, bicho. A melhor ferramenta de seleção é o descarte. O que você vai ficar com essas fêmeas que tem problema reprodutivo? É, mas essa tom bonitinha. Beleza, não se põe à mesa não, bicho. É isso aí. Simples assim, né, irmão? É, a melhor ferramenta de seleção é o descarte, coisa ruim e vai embora. Multiplica a coisa boa. Vamos lá rapidamente. Elias Mendes, também de Minas. Ô, Ricardinho, compensa registrar os animais frutos de... os animais Nelore aqui na minha fazenda? Eu tenho técnico aqui na BCZ, mas a minha fazenda está a 80km, é longe, barbaridade. Existe um número mínimo que seja vantajoso para mim, para trazer um técnico da BCZ? Interessante isso aqui, viu? Ô, Elias, eu estava comentando com o Mauro, né, são mais de... falei aqui, né, são mais de 25 mil patrões que nós temos que são os associados, né, da BCZ. Venha fazer parte dessa família. A grande maioria desses associados são pequenos e médios criadores. Se você tiver uma fêmea ou um macho para ser registrado, comece, né, comece com o pé direito. Porque, assim, a força do registro genealógico, que é o caranguejo, quando o animal nasce, na face do animal ou na perna direita, quando é o registro definitivo, ele é o lastro desse animal. Isto é, esse animal tem um currículo e tem uma confiabilidade. Ele foi auditado de que todas as informações da linhagem paterna, da linhagem materna, das informações zootécnicas desse animal, está num lastro que é o banco de dados da BCZ ou ia otorgado pelo mapa. Então, você tem informação de confiabilidade para depois você fazer a sua seleção, é o que o registro genealógico traz na sua bagagem e são 103 anos dessa instituição que é a BCZ. Então, venha fazer parte, independentemente do seu rebanho. E eu estou 80 quilômetros, é um tirinho, dá para o cara ir, faz o serviço, toma um café, almoça, você conversa. A diária é uma só. A diária é uma só. A diária é uma só. Outra coisa, um técnico, um bom manejo lá, quantos animais ele consegue registrar num dia, tendo um manejo bem legal assim? Ah, 200, 300 animais, tranquilo. Ah, senhora, tranquilo, tranquilo. Então, é um custo-benefício. E você está levando um técnico com experiência, nós temos 105 técnicos espalhados. 105? 105 técnicos. Essa capilaridade, porque, Mauro, melhoramento genético não se faz à distância. Então, pelo menos na sua fazenda, duas a três visitas anuais, esse técnico vai estar ao seu lado, para você conhecer o seu rebanho e fazer a seleção do seu rebanho. É isso aí, André Espinosa de Goiás. Fêmea bonita, que não pare. É a mesma coisa que ter uma Ferrari sem motor. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha, gente, infelizmente eu não vou conseguir. Tem um monte de perguntas que chegou aqui. Depois eu vou pegar essas perguntas e vou mandar para o pessoal da ABCZ. Um abraço para o pessoal da assessoria de comunicação lá da associação. Aí o Ricardinho vai gravar uma por uma, tá? Antes, porém, responde essa última rapidinho para mim, tá? Do Nilson Neres, lá de Machado Portela, Bahia. Porque é uma pergunta interessante. Uma matriz Nelore, qual que é a idade média que eu devo descartá-la e com quantas crias que ela tem me deixado? Última pergunta. Nilson, Bahia, né? Bahia vem crescendo novamente, né? Pois é. Fantástico, crescendo muito dentro do PMG ZPO, no comercial. Nilson, muito importante a sua pergunta. E como o foco voltou para as fêmeas, né? Que é o grande patrimônio, né, Mauro? Aqui é um espelho disso. Nilson, é o seguinte, a fêmea, ela tá parindo e tá desmamando o bezerro acima da média? Vai embora. Ela é a inquilina que paga a conta. Eu já vi... Agora tem uma referência, né, Mauro? Aquela fêmea que ela passou de oito anos, ela já tá com o desgaste da vida útil dela, naturalmente, na média, ela começa a desmamar os animais... Mais leves. Mais leves. Já é um indício, né, de você. E outra, progresso genético. A filha dela e a neta dela tem que ser melhor que ela geneticamente, se você tá tendo um progresso gradativo, geneticamente falando, das características econômicas. Então, você... Continuando a medir. Agora, ele fez uma pergunta interessante. Oito anos, essa fêmea, se ela é aquela inquilina que paga a conta, ela tem que preenhar todo ano e desmamar um bom bezerro todo ano. Então, se ela tá lá e você tem condição disso na Bahia e no Brasil inteiro, de ela parir antes dos 30 meses, Então, ela é pra dar cinco a seis crias durante a vida útil dela de oito, nove anos. Agora, o indício. Não adianta também ela parir e ela tá dando guacho ou tá desmamando bezerros abaixo da sua média. Ela vai ser aquela inquilina que também não paga a conta. Então, identifique, meça isso, porque ela tem concorrente. O concorrente dela é a fêmea mais jovem que vem vindo. Então, por isso que um dos grandes relatórios, para fechar aqui, que é dentro do PMGZ, é de eficiência reprodutiva das fêmeas, que é o grande patrimônio dentro da cria. Mas, na média, é isso. Oito anos com seis crias. Ô, Nilson, mas é muito relativo. Você conhece o Marcos de Rezende Andrade, meu amigo Kito, né? Kito, um abraço pra você, meu irmão. Uma vez ele me mostrou uma vaca dele, mas ela é uma coisa diferente, tá? Aquela vaca tinha 18 anos de idade. Ela estava na sua décima quarta cria e estava desmamando. Eu fui lá na fazenda dele, eu vi, ali em Dourados. Estava desmamando um bezerro de 300 quilos. Tá, é uma coisa assim, excepcional. É uma coisa, é um diamante ali. Mas eu acho que é muito relativo. Enquanto a fêmea estiver emprenhando com uma dose de seme, te entregando um bezerro por ano, bem pesado, legal, acho que continua. Mas aí tem essa questão da genética também, né? Você tem que ponderar e tem que ter informação. Chama um técnico, chama um zootecnista, chama um veterinário, chama um agrônomo, chama o Ricardo. Mas isso acontece, viu, Mauro? 105 técnicos da BCD. Olha, eu lembro, rapidinho, na Fazenda Sabiá, a mãe do legate com 21 anos ainda parindo. A mãe do legate com 21 anos parindo. Por exemplo, nós temos umas grandes matrizes, né? Obrigado pela visita, Ricardo. Estava aqui, meu irmão. Obrigado no dia do pecuarista, obrigado pela visita. Dia especial. Um abraço para os meus amigos todos lá da BCD, viu? Obrigado. Tamo junto. Um grande abraço a todos os amigos aí do Giro do Boa e um forte abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Recurda seu dia, pecuarista. É isso aí. Porque...